explicando como a ferramenta funciona, lembrando que quando você usa pela primeira vez, você ganha crédito. Esses créditos aqui geralmente estão ganhados, quando você usa pela primeira vez. Então isso aqui é só uma janelinha, obviamente esse é o padrão, e você coloca o resumo. O resumo pode ser o que você quiser, por exemplo, eu vou aqui no nosso blog, eu vou pegar do nosso blog um exemplo, pronto, que eu testei, na verdade, para poder fazer o software, fazer a ferramenta, eu fiz vários testes, então eu vou mostrar para vocês um teste que eu fiz, está aqui, eu deixo para vocês o link, mas seria legal se a gente pudesse fazer esse resumo baseado nessas figuras gráficas, o GBT4 eu acho que ele consegue fazer, mas a gente não tem acesso ao GBT4, uma lista de espera para ter acesso ao GBT4, eu não tenho acesso ainda, no futuro eu faço, talvez eu consiga fazer uma coisa mais simples, mas esquecer o texto original, se você pegar aqui, o que eu fiz aqui? Basicamente aqui nesse texto original, eu gerei uma espécie de tempestade de ideia, né? Não me preocupei muito com a ordem, eu já escrevi vários resumos na minha vida, escrevi artigos científicos, e com o tempo, acho que eu fui melhorando, mas o primeiro às vezes é difícil, e também às vezes você está tão cansado, você não está mais saco para escrever, então eu coloquei de forma aleatória, eu pensei assim, suponho que tivesse escrito um artigo científico, eu geralmente coloquei aqui o que possivelmente estaria no artigo, por exemplo, foi feito quatro experimentos, todos deram uma medida, seria aquele tipo de caso onde você resume na sua cabeça o que aconteceu no seu artigo, ou seja, foram feitos quatro experimentos, a primeira coisa que veio, estou simulando, a primeira coisa que veio na cabeça foi o resultado, eu sempre sugiro começar do resultado, isso mostra, porque geralmente eu faço assim, eu gero todo o texto acadêmico que eu faço, eu gero a primeira versão que é bagunçada, eu vou melhorando e lapidando, aqui você vai acelerar o processo no chat de BT, você vai acelerar esse processo no chat de BT, então foi feito quatro experimentos, aí eu coloquei, por exemplo, o planejamento é a chave para lidar, que seria uma espécie de frase importante, aqui eu fui criando essas coisas, mas não parece o que aconteceria no caso real, eu usei o modelo de dois estudos de caso, que era uma ideia de você falar o que você usou, lembrando que o resumo é a primeira parte, é a primeira impressão, uma vez eu recebi uma crítica em uma revisão de artigo científico, que era para mim usar o modelo que está usado nesse aplicativo, nós estamos usando esse modelo, que foi criticado numa época, depois eu dei razão ao revisor, de que é a introdução, método, introdução, método, como é que é mesmo? Introdução, método, discussão, introdução, método, resultados e discussão, que na verdade é um padrão internacional, a gente no Brasil não usa muito esse padrão, então vai ser um padrão bem interessante, então o Bidipo é chato de obter usar esse padrão, então você quer dizer o seguinte, que você não precisa se preocupar com a ordem, você pode até cometer erro de português, por exemplo, aqui propositalmente eu cometi erro de português, consequências não tem, e você pode cometer erro de português que ele não vai replicar o seu erro, ele já vai responder de forma correta, então você pode olhar depois com calma o texto, o texto foi criado de forma aleatória, você joga aqui na ferramenta, somente um lembreche talvez, um lembreche que talvez é bom fazer, que se você não tiver crédito suficiente, você não vai conseguir mandar, entendeu? Então se você já tiver usado seus créditos, usado seus créditos que você ganha de graça, você vai ter que recarregar, enquanto eu estou recarregando por e-mail, ao invés de Pix, mas depois eu vou colocar no site uma forma de fazer recarregagem automática, tá vendo aí, se o botãozinho for ativado, se você não puder mandar ele não vai estar ativado, você manda, simples assim, você espera um pouco, lembrando que às vezes ele pode não responder, eu ainda não sei, às vezes você manda e às vezes ele não responde, e eu geralmente ainda não sei porquê, assim, como desenvolvedor, eu dou F12, e do F12 eu olho aqui, tá vendo aqui, se isso que der o vermelho, é porque deu problema no retorno, tá vendo, ele não retornou, aí lembrando, você não é taxado, né, por isso, aí você manda de novo, lembrando que você não recebe nenhuma, você não é cobrado, né, por isso, então eu sugiro esperar um pouco, né, eu vou tentar depois calcular se tem uma forma que eu pessoalmente possa resolver isso, né, de novo, certo, é só apertar F12, né, apertar F12, você consegue ver, né, o que aconteceu, se quantificar vermelho, quer dizer que a promessa não voltou, aí mandei de novo, mandando, terceira vez que eu tô mandando, né, porque isso vai dar um chat e volta, né, e eu não sei exatamente se isso é um problema da API do chat, voltou, tá vendo, é, voltou, aí eu coloco assim, ó, o envelhecimento proporcional é um problema global que requer planejamento para lidar com consequência, mas se observar ele foi até parecido, né, aqui, ó, ainda tá vendo aqui, aí a gente já começou sem plano eficaz, né, nesse estudo, né, o final foi feito, gente, ficou legal, nesse estudo, o próprio Zen, né, tá vendo, o formato bem bonito, a questão que nem sempre o chat vai ter uma ferramenta estocástica, né, tô lendo um livro agora sobre isso, que eu aconselho vocês a lerem, né, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu sugerir pra vocês uma leitura aqui, se vocês for curioso, vocês vão ver como que ele funciona, tá vendo aqui, ó, how it works, né, ele explica basicamente que tá por trás do chat de ABT, mas basicamente isso acontece porque ele é um modelo probabilístico, também, ó, how it works, né, aqui tá a página do autor, né, ele criou, ele aparentemente ele não sofre matemática, né, aquele sofre famoso, mas o livro dele é muito bom, sugerir a leitura, tá vendo, mas o resumo que ele gerou aqui é muito parecido com o anteriormente, né, esse questione ficou melhor, então talvez você precisa mandar mais de uma vez, se você quiser, né, mandar mais de uma vez, você vai obter mais de um resultado, né, mas você pode mandar mais de uma vez, né, você vai obter mais de um resultado. Mas o mais importante é que ele também colocou a introdução, né, realmente a introdução, introdução, tá aqui, colocou neste estudo, propusemos, né, usando dados de dois estágios, consideramos que o planejamento é fundamental, enquanto isso, observamos que poucos, tá vendo, enquanto isso, observamos, né, tá vendo aqui o Kiko, é um resumo típico, né, observamos, você tá vendo aqui, ó, basicamente, acho que ficou bom, né, lembrando que vai depender do que você escrever, se você não der informação o suficiente pra ele, não vai necessariamente conseguir fazer muita coisa. Uma sugestão que você pode fazer é que você pode pegar esse resumo aqui, ó, melhorar ele, dar uma melhoradinha nele, se você quiser, e passar ele de novo no Chart.BT, no Chart.BT vai dar mais uma camada em cima, né, você dá uma melhoradinha, consertadinha, coloca mais informações e manda, ou pode consertar, ou pode adicionar mais informações direto no texto, né, lembrando que toda vez que você mandava, será, você vai ser cobrado pelas palavras, né, uma coisa que eu queria talvez trazer pra atenção é que vocês conseguem fazer algumas parametrizações, talvez no futuro eu vou colocar a opção de parametrizar direto aqui no Chart, né, porque você já consegue conversar, se você abrir o Chart do lado aqui, ó, vocês conseguem conversar com o Chart.BT aqui, né, mas se você tentar numa parte chamar Einstein, Einstein Chat, né, que eu chamei, né, como um e-book, que eu publiquei, chama Einstein Chat, tá aqui, ó, Einstein, Einstein Chat, né, Einstein Falastrão, né, foi o que eu chamei esse, esse, esse aplicativo que eu criei. É, então é uma coisa pra você conversar também, se você conversar com ele, ó, é, só que tem que ter uma parte específica, a gente tá ativa em todas as partes, tá ativa no blog, qualquer postagem do blog, você consegue conversar com o Einstein Chat, que vai te ajudar a conversar com a postagem de blog, e, 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 basicamente é isso, né, né, e, então, a parametrização agora é feita manualmente, mas no futuro eu vou deixar vocês parametrizarem direto com o Chart.BT. Então, qual é o limite, né, do resumo, o limite padrão, eu coloquei 300 palavras, lembrando que você é cobrado por isso, então, talvez você precise, se você quiser colocar um limite, né, porque na internet, qual que é o limite máximo, justamente, de um resumo, né, que eu não lembro muito bem de cabeça, mas eu não lembro exatamente qual número, mas acho que já resumo 150 palavras, então, se você tiver um número de palavras, você coloca, mas no Chart.BT ele não vai acertar sempre, né, ele vai, às vezes eu fiz alguns testes, às vezes ele acerta, às vezes não, mas já dá pra ele um limite ali, uma ideia de onde que ele pode ir. Às vezes eu acho que ele não acerta, porque às vezes a palavra, você coloca os testes que eu fiz, eu coloquei poucas palavras pra resumir uma coisa que é bem maior, então, talvez não seja mais difícil pra ele fazer isso. Então, qual tipo de língua, né, isso aqui eu acho uma opção bem legal, né, vamos supor que você coloca aqui, só pra gente fazer um teste aqui, ó, vou colocar aqui, é, só pra lembrar, né, então, antes de eu fazer isso, eu vou, eu vou, eu vou, é, renovar e vai apagar o que tá ali, né, no futuro, talvez você consiga salvar, eu quero só mostrar pra você aqui, ó, 800 palavras, né, que eu vou mostrar pra você que tá com 800 palavras, e depois que você fizer o primeiro, o primeiro uso, né, quando você voltar de novo, né, quando você voltar, ele vai estar, ele já vai estar retirado as palavras, né, de 800 e passou pra 600, né, e cobra a entrada e saída, né, é o modelo do Chart que a gente tá usando.